A multa para motoristas que estacionam em vagas de deficientes ou idosos irregularmente teve um aumento de 140%. A modificação no Código de Trânsito Brasileiro foi determinada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelecido na Lei 13.146, publicada em julho de 2015, e já começou a valer. A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados se reuniu para fazer algumas mudanças na Lei 13.146, que institui a inclusão dos deficientes, o Estatuto dos Deficientes. E nessa reunião deles lá, eles viram que as vagas definidas e destinadas aos idosos, aos deficientes, elas não vinham sendo cumpridas rigorosamente. As pessoas parece que não levavam muito a sério, não tinham bom senso. Então eles resolveram alterar. E caso você, idoso ou deficiente, não tenha carteirinha, o diretor do Demutran fala quais os procedimentos devem ser tomados para aquisição. Pode procurar lá a Secretaria de Defesa Social na Rua Paraíba 211, ao lado do cartório de registro, né, para fazer o seu cartão. É gratuito, a pessoa só tem que levar a cópia do RG, a cópia do CPF e um comprovante de residência aqui do município. Assim que completou 60 anos de idade, Paulo Danilo foi até a Secretaria de Defesa Social fazer a inscrição para adquirir o cartão de vaga exclusiva para idoso. Ele lamenta, pois motoristas que circulam em postos de caudas ainda não respeitam as vagas destinadas aos idosos e deficientes. Existe até uma campanha na internet que essa vaga não é sua nem por um minuto. Ou seja, aquela ideia da paradinha, ou de certo. Por quê? As vagas dos idosos, elas são posicionadas estrategicamente, perto de clínicas, perto de hospitais, perto de bancos, onde tenha mais acessibilidade para o idoso. A ideia é exatamente essa, facilitar a vida do idoso. Após ser verbalmente autuada, hoje Dona Maria fala sobre a importância de estar em dia com toda a documentação para estacionar nas vagas destinadas a ela. A gente tem que colocar ali, se não colocar não tem jeito. Um dia eu fui parar ali sem cartão, o moço falou para mim que ia mudar. Mas olha na minha face. Eu mandei fazer. Agora não tem mais problema? Agora não tem mais problema. Aquela paradinha rápida na vaga de deficientes ou idosos vai pesar no bolso dos motoristas infratores. A partir desta quinta-feira, a multa passa de R$ 53,20 para R$ 127,69. O pessoal que está acostumado a ficar um minutinho, dois minutinhos, cinco minutinhos na vaga, tem que estar ciente que essa vaga não pertence a eles nem por um segundo, quanto mais por um minutinho.